Xiii, volta e meia a Xuxa tem que passar por poucas e boas Dessa vez ela detonou geral quem diz que ela usa drogas Isso mesmo, falou tudo e mais um pouco Fala galera, quem acompanha a carreira da Xuxa Meneghel deve ter lembrado dessa frase Mãe, você tem certeza que não quer provar maconha? Essa frase aconteceu durante uma entrevista de Xuxa que está beirando seus 60 anos A Luana Priovani no programa É de Lua pelo canal I Segundo a apresentadora, Sasha um dia convidou-a para experimentar a droga Mas a eterna rainha dos baixinhos afirmou que nunca experimentou nada Segundo ela, não bebo porque não gosto, não gosto de beber Não fumo porque não gosto de cigarros E nunca, nunca me droguei, nunca provei maconha Afirmou Xuxa Ela conta que virou piada Que até viajaria para Amsterdã onde tudo é liberado Mas se fosse para viajar para a Holanda Iria porque iria levar seu namorado Júnior para a rua do sexo Xuxa lembra que até sua velhice incomoda muita gente Várias pessoas queriam que ela chegasse aos 60 anos Sem ruga no roxo, com o corpinho da década de 80 e chuquinha no cabelo Ela diz que envelheceu, o problema está nas pessoas No preconceito das pessoas As pessoas gostariam, quem sabe, que ela fumasse maconha Que ela usasse drogas Mas ela não, nunca usou Não porque trabalhou no passado Trabalhasse nos anos 80 e 90 com crianças Mas porque nunca gostou de cigarro Nunca gostou de beber Xuxa até deu entrevistas que não é chegada a festas Tipo balada, noturna Não gosta, ela é mais caseira E aí, explicou ou não explicou? Ou você ainda duvida? Curte, comenta, compartilha Bloco Social Tchau